Pessoal, eu na obra chegando, eu vi uma ideia, essa ideia não é minha, mas eu achei sensacional a ideia. Por quê? Porque todas as vezes que você vai comprar algo, a gente nem percebe como é feito. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, algo bem legal, usando o EVA. O EVA é um EVA grosso, você pode comprar em qualquer lugar. Então, vou mostrar pra vocês como vocês fazerem o EVA, usando uma ferramenta, usando o EVA. Beleza? Bora lá pro vídeo? O que você vai precisar? Um pedaço de cano, você pode ver que esse cano é tudo cano usado, aqui também. Aqui é um pedaço de um T com rosca, saída de meia, certo? O que a gente vai fazer? Vamos lá, o primeiro passo é colar. Colamos um lado. Não vai gastar nem 10 minutos pra você fazer uma ideia dessa aqui, bem rapidinho. Colamos o outro. A gente vai medir aqui do tamanho do EVA, vamos deixar bem no centro. Pessoal, aqui eu cortei um pouquinho menor as pontas pra sobrar as duas laterais. E aí, a gente vai ter que dar um corte aqui embaixo, certo? E vamos deixar ele meio viradinho aqui pra cima, saída, certo? Um ângulo de 45 graus. Aí agora que eu marquei, a gente vai cortar. E aí, a gente vai ter que dar um corte aqui embaixo. Fizemos um, agora a gente vai fazer o outro. Pessoal, a gente cortou. Aí você vai vir com o EVA, esse aqui é o EVA grosso. Você vai dobrar ele, corta um pedaço. Deixa eu medir aqui de uns 10 centímetros. Aí você dobra ele e a gente vai colocar por aqui. Tem que deixar sobrar um pedacinho pra cada lado. Olha aí, choveu, olha o tanto de água. Aqui é a grande sacada. Então você não vai precisar colar e nem usar um cabo de vassoura de PVC, porque ele entorta. Você vai pegar o cabo de vassoura, né? Os velhos que você tem em monte. Olha que bacana, ó. Você só vai rosquear, ó. Na saída de rosca, ó. Olha aí que bacana. Olha que show esse rodo. Quando esse rodo acabar, Maggie, quando esse rodo acabar, você gastar aqui o EVA, você só tira e coloque o outro EVA. Olha que show o nosso rodo. Vamos fazer o teste? Bora lá? Olha, pessoal, ó. Olha, pessoal. Olha como fica seca. Mostra bem de pertinho. Olha, pessoal. Olha como fica seca. Olha aí, pessoal. Show. Beleza? Então, olha aí. Nunca mais compre rodo usando essa técnica, ó. Pode bater, pode jogar, pode cair, pode bater. Não larga, não sai, não, ó. Gostou da dica? Ajuda nós e compartilha o vídeo. Show. Um rodo aí. Econômico e nunca mais vai precisar comprar rodo. Quando acabar, você só compra o EVA, troca, acabou comprar rodo. Beleza?